Música Penetel executa mandado de atenção Rússia Tribunal Recurso Barguido Arnolfo Tevez R Iria Residência Topgolf Metial Posto administrativo Que estereia em município Dile Polícia Departamento de Investigação Criminal Nacional Executa mandado de atenção Né E a segunda Louraic Tucunen O de Loura Arguido Barguido Comando Geral Penetel Departamento de Investigação Criminal O de Detém E acelerar Comando Penetel Em município Dile No continuo Apresenta Arguido Barguido 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 Apresentado Para Tribunal Tira informação E a segunda Louraic Tucunen Liberta Total Cidadão Filipino Tribunal Recurso Açaí Mandado Judicial O de Orienta Polícia Departamento de Investigação Criminal Detém Ricas Fal Cidadão Refere João Carlos Dímen Amém